Vou chamar meu amigo Jobson Lima, que tá aqui hoje nos visitando. Jobson, primeiro a nossa satisfação de receber aqui o nosso programa. A satisfação é toda minha. Quero agradecer de coração, não só ao seu programa, mas ao seu programa. 16 anos de sucesso em Aracaju. Tenho certeza também que a TV Atalaia é líder de audiência, conjuntamente com o Baretta, o Tatá, tá na área. Jobson Lima aqui pra mostrar o seu trabalho. Vamos mostrar o seu trabalho, não é? Viu? Jobson. Jobson, são quantos CDs já você gravou? Então, Baretta, eu venho de uma carreira, já tenho 18 anos de carreira, tá? Eu comecei nos anos 2000, me formando, não atendeu, me formei no segundo grau. Que bom, né? E assim que eu saí da escola, eu decidi a seguir essa carreira de música, que não é fácil. É difícil. Eu venho da área de forró, já passei por muitas bandas de forró, inclusive Mulheres Perdidas, Cobertor, Forró Sucesso, Coque Luxo, Fogo Ardente. Tive tudo por aqui, alguns já tiveram aqui. As bandas daqui e outras bandas de fora também. E agora venho com um trabalho novo, inovador, que pesquisei não só nas redes sociais, que é um trabalho novo, chamado Jobson Lima, O Príncipe do Arrocha. E essa música nova do trabalho aí, Sedução, ela vem com um pouco do Hagamorf, esse estilo que tá rolando hoje, esse batidão. É isso aí. Jodson, meu amigo Maestro Coxinha, aumenta aí, mostra o trabalho do Jodson. Vamos lá, aumenta aí. Baretão vivo! Vamos embora, galera do Aracaju! Alô, meu povo de São Cristóvão! Aquele forte abraço, a audiência total, hein? Vem assim, ó. Fim de semana chegou, juntei a galera e fui farrear. E quando a farra é boa, eu entro de férias, não fui trabalhar. Whisky, cerveja, o sol embalando e o groove enrolando. Vou te conquistar, vou te namorar. Vem assim, ó. Vai até o chão, provoca o povão, causa tentação. Deixa todos de queixo caído no clima envolvente dessa tentação. Se te pego, te abraço, te beijo desejos. Em meu coração, sedução. Jodson, a sua agenda, meu filho. Então, Baretão, aproveitar o espaço de vocês, como é um lançamento, é um trabalho novo. Os prefeitos, os contratantes, festas particulares, por favor, é só ligar no contato que está passando aí embaixo, tá? Ou 9987-2215 ou 079-998825-5770 para a agenda bombar a partir de agora. Eu quero avisar você, vai a banda toda, esse milhão é um sucesso. Você pode contratá-lo, é um artista segipano, o cara que canta bem, tem um bom trabalho, não é? Daí é você a oportunidade de chamar ele para a tua festa, o teu barzinho, chama-se antes. Eu vou ir embora, vou deixar ele com vocês. Daqui a pouco, o zap zap do Baretta, tá aí, não é? O zap zap do Baretta, bota aí minha amiga Suzana Valoar, certo? Ô Marcela, tá aí, mostra aí o nosso zap zap. Mostra aí, o zap zap do Baretta, esse daqui da TV, e o zap zap do Baretta oficial, não é? O nosso Instagram, nosso Instagram aí oficial, não é? Pra me seguir. Pra me seguir não, pra me ver, certo? O negócio tá me seguindo. Aqui é um sucesso. Pra me ver lá, viu, tá aí, é? E o Instagram do Baretta, pra me ver, Baretta oficial. Jadson, sucesso. E agora depois dele aí, vem a Universal aqui no nosso programa. Um abraço, tchau pra todos. Obrigado, gente, obrigado, Aracaju! Alô, Fábio Teles, aquele forte abraço pro irmão. Tamo junto e misturado. Vem comigo assim, a mãozinha pra cima, assim, ó. Oh! Sucesso do Brasil. Vai! Vem! Vai! Vamos barriar E quando a farra é boa Eu entro de velhas Não fui trabalhar O uísque, cerveja, o som e balada Galera, galera, a galera, a cara de todo mundo assim A mãozinha pra cima, vem, vai! Vem! Vai! Vem! Vai! Simbora, vai! Só assim, ó Alô, 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 meu povo! Simbora, minha galera! Escomidubidum!